Se você acredita em reencarnação, você não pode acreditar na ressurreição de Cristo. Eu acredito nos dois. Por que eles falavam que era? Porque, pelo que ele estava falando, do estudo, aí o estudo é mais complexo, né? Você tem que ir lá, mas não dava. E eu falei assim, por isso que eu falo, qual é a sua verdade? Sabe? Entendeu? A religião, o que aconteceu com a religião, cara? Que é o negócio. A religião fez todo mundo pegar nojo do barato. Nojo, cara. Porque você viu o cara pregando um monte de coisa e as atitudes dele completamente opostas. Um filho da puta fez você odiar a religião. Eu não estou falando nada de religião, eu estou falando de espiritualidade. É onde é a chave, é a outra parada. É aí que é o X da questão, cara. É onde começa a mudar tudo, é onde eu tive esse barato. E onde eu tive, mano, esse barato é meu, pessoal. Sabe? Barato veio, pumba. E foi vindo um processo, foi vindo, e eu fui abraçando. Então, mano, é assim, eu falo, mano, o espiritual hoje é tudo. Tudo. Você cuidou do espiritual, tudo começa a acontecer. Físico, intelectual, pessoal, tudo. Espiritual, mano. Você cuida dele em primeiro lugar. Em segundo. Em terceiro. Em quinto. Em décimo oitavo. É a prioridade. E você começa a ver, depois, que foi onde eu descobri, que eu falei para você. Quando eu descobri que o meu inimigo não é ser humano, as coisas mudaram. Quem que é o seu inimigo? Energia negativa. Energia negativa. Tudo negativo. Mas que vem de uma pessoa. Vem, Maranh, negativo. Como eu te falei, por que eu acredito plenamente em recarnação? Essa parte. Eu acredito plenamente. Eu acredito não. Eu tenho certeza absoluta. Você tem toda essa influência negativa do seu lado. Você vai estudando. Você vai entrar num caso. Você vai vendo. Você vai vendo essas coisas acontecendo. Só que, claro, cada um tem a sua crença. Essa é a minha. E a minha vida mudou completamente. Completamente. Eu sou a prova viva do barato. Então, a cada momento que passa... Vou te dar um exemplo. Eu não penso mais merda, Vilela. Eu não penso merda, cara. Eu não penso assim... Caralho, será que minha mulher está me chifrando lá em casa? Será que o cara vai me dar um balão no trampo? Será que o cara vai me fuder? Eu não penso essas coisas. E você pensava? Quando eu começo a pensar, eu já sei que eu tenho companhias. Eu não penso mais isso. E eu sinto hoje, fisicamente, mano. Sinto barato. Mas o que são essas companhias? De toda a parte. Companhia, mano. Que isso. Energia? Espíritos negativos. Sabe coisa? Energia negativa. Você vê. Eu presto muita atenção. Saúde. Obrigado. Você começa a voltar a velhos hábitos, cara. Eu falo disso com tanto tal. Você, mano... Assim, ó. Porque está tudo aqui dentro, mano. Nós somos carinhosos. Nós somos criados. Nós estamos aqui dentro. Então, lembre-se, ao mesmo tempo que você tem esse brilho, Deus, aí dentro de você, brilhando, sensacional, toda essa filha da putagem está aí dentro também. A gente, agora, eu aprendi a domá-la. Mas ela está aqui. É o lance dos dois lobos, né? Já ouviu essa história? Não. Me conta. Que todo mundo tem dois lobos dentro. Um lobo que é o mal. Você tem dois lobão dentro aí. E um que é o... Tem dois lobão. Um é o... É o ódio e outro é o amor. Um é o ruim. Aí... Essa história não veio do nada. E aí você fala. Qual que ganha? É qual que você alimenta. É isso. Qual que você está alimentando? É isso que vai sobreviver. É isso que vai vencer. É isso. É o lobo ruim ou o lobo bom que você vai alimentar? Então... E a hora que eu te falei... Eles estão em constante briga. Estão aqui dentro. E você domou. Então, existem as coisas que você faz que despertam os seus velhos hábitos. Então, quando eu te falei que eu sinto essa energia negativa, eu começo a pensar merda. Por que eu estou pensando merda? Aí vai o imbecil. Está pensando merda? Aí eu vou e vou beber. O que você acha que vai acontecer? Ela vai... Entendeu? Vai dando sequência. Ou eu entro numa discussão. E pode prestar atenção. Toda vez que você responde o rei, começa a ver o estado que você está. Começa a prestar atenção. Antes ou depois do... Não, antes. Começa a refletir. Como que eu estou? E por que eu quero responder esse cara? Você entendeu? Vai, responde. Responde ele. Responde ele. Vai deixar quieto. Está mexendo com o teu ego. É o teu ego. E quem que se alimenta disso? Isso aí. Energia negativa. E aí começam as sequências de bosta. Vai vendo. Aí começa a discussão. Aí você entrou nessa corrente. Agora você criou esse vínculo. Entrou. Aí começa. Vai percebendo. Aí você vai vendo o que você vai fazendo, cara. Você vai respondendo. Você começa a voltar a velhos hábitos. Coisas que você não fazia mais. Ou que está domado. Por isso que assim... E o que você faz para editar isso? Mano, é orar e vigiar em 24 horas por dia. Você não cai mesmo. Corra, você cai? Você cai na bananona dura, rasgante, direto. Mas, nossa, mas vai sem vaselina. Barato entra ainda com a casca aberta. Corra, você cai. Então, assim, você pode ser a pessoa que for. A pessoa que for. Um vacilo. Pau, tomou. E hoje esse vacilo pode custar caro demais. Caro demais. Por isso que assim, mano, que eu falei do orar e vigiar. Da galera, assim, por isso que eu falo. Não quero soar errado, mas assim. Tira a porra da religião da frente, cara. É ver, mano, que nem eu falo assim, veja o barato. Estuda, cara. Começa a observar a conduta. Você começa a olhar e fala assim. Jesus Cristo aí é foda pra caralho. Ele não mandou você ser um trouxa, Vilela. Ele te deu a caminhada de como sair das paradas negativas. Sejais trouxas. Não tem isso na Bíblia. Não tem, cara. Não sejas um atalho. É o que ele tenta falar. Esse é o décimo primeiro mandamento. Não sejas outro. Não sejas outro. Lute contra esse trouxa que mora dentro de você. É essa parada. Então, ali está uma caminhada. É por isso que eu falo. O cara não é essa parada. Não é o negócio de você vira um santo. Não tem nada a ver, cara. Começa a pegar a característica das pessoas. Então, como eu te falei. Você disse do budismo, das coisas. Mano, a reencarnação, pra mim, ela explica tudo. Absolutamente tudo. Por que um nasce sem perna? Por que um nasce lá siamês? Por que um nasce trilionário? Por que um é o Neymar? Por que um nasce lá no meio da favela, em Uganda? Por que um nasce, sabe, o rei da Escócia? Mas por quê? De acordo com a lei da semeadura, cara. Senão, não faz sentido, mano. Não faz sentido, Vilela. Pra mim. Eu estou passando o que eu acredito. E o que a cada vivência que passa, fica mais claro. Fica mais claro. Então, o que é a parada? Mas não é isso. Ninguém está contando com o próximo. Ele explica pra mim. É o jogo perfeito. A vida aqui dentro é o jogo perfeito. Sabe? Deus é perfeito, mano. Isso aí explica toda a parada. Toda, mano. E a chance pra todos é idêntica. Claro que os desafios você tem. É isso, mano. Então, quando vem, você passa pra vir. E você reencarna no barato. E vem. Tem que apertar o reset dentro dessa cabeça. Começar uma toça. É o novo. Você entrou no jogo. Porque senão, não dá. Se eu estou aqui, eu sei que você me matou. Filha da puta. Ia ser fácil. Você ia querer vingança. Mas você tem essas coisas. Não tem pessoas que você tromba. Tem uma antipatia imediata. E outras, o contrário. Não consegue bater. E outras, você tem uma afinidade muito juntos. A antipatia seria de uma treta passada. Porra. De coisa. Temos assuntos pra resolver. Você vê, às vezes, mãe e filho. Eu ódio. É, é. Mas uma coisa que, em reencarnação, que sempre me bateu é... Cara, quem eu sou? Eu sou eu agora? Eu sou aquele que viveu não sei quanto? Aquele outro? Eu sou uma soma de tudo? Quem sou eu? Entendeu? É essa a questão que você está aqui pra descobrir, mano. Quem é o Vilela? Quem é? Você é luz, mano. Você é um cara extraordinário. Você é uma pessoa explícita. Então, assim, ó. Você vai passando esses processos, cara. Sabe? Então, mas o que eu foco é o seguinte. Eu não estou pensando lá no passado. E eu não estou preocupado com o futuro. Eu quero saber do aqui e agora. O que nós temos é isso, Vilela. Ninguém está do lado de lá daqui. Nós temos aqui e agora. Então, o que tal a gente fazer o melhor aqui e agora? Vou pegar mais uma pra você foda. Tá? Que essa também veio lá de filosofia. Você pegou... Ele tem um filósofo muito foda. E ele falou o seguinte. Você viveu uma vida como se Deus existisse. E você viveu uma vida como se Deus não existe. São duas coisas diferentes. Duas coisas não. Eu vou te mostrar. Vamos falar aqui. Eu vou te apresentar dois cenários. Tá bom. Na verdade, são quatro. Mas em dois cenários. Um vivendo como se Deus existe. E o outro vivendo como se Ele não existe. Certo? Certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se você vive... Se você vive tocando foda-se, o maior filha da puta do mundo, você quer que se foda-se, não está nem aí para nada. Você, mano, você é o que há do pior na Terra. Você morre e Deus não existe. Tá. O que você ganhou? O que você ganhou? Nada. Nada. Você não ganhou absolutamente nada. Não perdeu nada também. Só que se você morre e viveu assim a vida inteira e Deus existe, você perdeu tudo. Tudo. Então, pega os dois cenários. Você é um bosta, um mero filho da puta. Você não respeita nada. E você viveu assim. Você morre e Deus não existe. O que você ganhou? Nada. O que você perdeu? Tudo. Vamos para o outro cenário. Você vive uma vida totalmente, sabe assim, tranquila. Você é um cara, sabe, uma vida correta, como tem que ser vivida, baseada nos padrões divinos, baseada nos princípios cristãos. Você morre e Deus não existe. O que você perdeu? Nada. Absolutamente nada. E você vive uma vida totalmente maravilhosa dessa maneira, morre e Deus existe. O que você ganhou? Tudo. Então, Vilela, eu te pergunto. Você vai jogar o jogo que aonde você ganhar, você não ganha nada e se você perder, você perde tudo? Ou você vai jogar o jogo aonde você se perder, não perde nada e se ganhar, você ganha tudo? Qual você vai jogar, Vilela? Para de ser trouxa. É isso para todo mundo. Eu estou nessa. Calma. Eu estou nessa aqui. Eu sei que você está, eu estou falando para a galera lá. Você está disparado. E você, Mandíbula? Você está em qual jogo? Você acredita em Deus? A gente nunca falou isso. Eu acredito. Mesmo? Sabe? Mesmo. E aqui o que eu digo é o seguinte, então assim, você não tem nada a perder, cara, sendo um cara do caralho. É. Só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. E você tem tudo a perder e nada a ganhar sendo um bosta. Mesmo que pareça que você está perdendo, você não está perdendo. Não está perdendo, você não perdeu nada. É isso. Você começa a ter essa condição. É porque você, a gente, você acha que está perdendo alguma coisa. Mas é por isso que eu falei. Nós estamos aqui para viver, cara. Viver. Então assim, viva. Experiências. Experimente. Faça os baratos. Porque tudo, mano. Porque lembre-se, até o que foi zoado para mim foi o que me levou aqui. Então tudo valeu a pena. É o Ligue os Pontos, né? As Pontos e Pontos vão ligando e faz uma figura no final. Tudo valeu a pena. Então assim, a conduta que a gente está falando é desse. Então assim, é dessa melhoria pessoal diária. Mano, a gente sabe. É isso, mano. É isso. Está todo mundo evoluindo. Então assim, não cobra nada do outro. Porque o outro não tem nada a ver com a sua corrida, mano. Nada a ver.